Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deputados, desculpa, para registrar, senhor presidente, a visita nossa na última sexta-feira à cidade de Irecê, acompanhando o governador Rui Costa, que não para de dar boas notícias ao povo da Bahia. E neste caso, foi aquela cidade para inaugurar uma nova avenida com recursos do governo do Estado e anunciar a ampliação do hospital regional daquele município, daquela região, região de Irecê, uma das mais produtivas e prósperas do nosso Estado e que continua, portanto, com uma ação que o tem destacado no cenário nacional como um grande administrador, porque apesar da sabotagem do governo federal, que não paga os recursos que deve da obra do metrô, mais de 500 milhões de reais, devendo ao governo da Bahia, o governo ainda mantém a sua capacidade permanente de investimento. Portanto, senhor presidente, queria saudar o prefeito Elmo, grande prefeito daquele município, que também está realizando uma grande administração, mandar o meu abraço ao povo de Irecê. Muito obrigada.